Meu nome é Wilson, sou presidente da Associação de Cadeantes do município de Terezinha. Hoje são 10 de junho de 2019. Hoje, por volta às 14h da tarde, eu peguei o transporte eficiente de minha residência e me dirigi até o centro da capital de Terezinha, além da Praça Rio Branco. E quando eu fui descer, a rampa simplesmente despencou comigo. E eu chegando a cair, bati a minha cabeça, minha testa, enfim, meu rosto no chão. E também cheguei a quebrar o cotovelo. Ele partiu ao meio, onde vai ser preciso fazer uma cirurgia e ser colocado para a tina. E também o meu dedão do lado esquerdo também quebrou. Então, eu estava me dirigindo para a Praça João Luiz Ferreira, aliás, para a Praça Rio Branco, justamente para fazer uma matéria para informar as condições que estava passando o transporte eficiente. Infelizmente, tive que sofrer esse acidente para provar mais uma vez. O quanto está perigoso, o quanto não dá mais. Semana passada foram quatro carros que quebraram. Hoje foram três, e isso acontece comigo. Estou aqui ainda para fazer uma tomografia na Medplan, para ver se não ocorreu alguma coisa. E vamos aguardar o que vai dar. Ainda não fiz a cirurgia. Estou aguardando.